O que é dizer? Nós não nos desconhecíamos totalmente. Diz lá tudo. Os meus pais vieram. Isso. O princípio é que havia uma senhora que era viúva e tinha três filhos. E havia um sujeito que era divorciado e tinha dois filhos. Era uma filha e um filho. A filha desse sujeito é a minha mãe e um dos filhos da senhora viúva era o pai da Vitória. Este marmanjo eu trabalhava com o meu pai numa loja em que era da família. E este marmanjo juntava-se lá com uns quantos porque andavam atrás de mim e da Carla. Era a minha irmã. E o Paulo é que andava atrás de tu. Paulo andava atrás de um irmão. Tu andavas lá no grupo. E andava atrás de ti e era uma zaga. Era uma zaga. O salão. Foi o salão dos jogos. Eu ia jogar snooker com os amigos dos coteiros e ele tinha sempre o snooker pago. Ah, tinha o snooker pago. Ah, gato da lata, caralho. És verdade. Olha, ia jogar ao snooker e tinha o snooker pago. Pois, eu não sabia quem é que me pagava o snooker. Não era assim. Então era como? Não era. Não era assim nada. Então era como? Tu andavas lá já no Santa Maria já andavas a patrapescar. Mentira! Não. Ora, aconteceu que os meus pais vieram de Angola onde ele nasceu e ela foi para lá e casaram lá. em 1933 e eles vieram cá de férias em 1957. Mas anteriormente eu tinha vindo em 1939 com a minha mãe a Portugal de férias. Mas o meu irmão andava lá junto com os outros. Era amigo dos outros. Entretanto começou a gostar de mim e deitava-me a língua de fora. Não, não. Tu é que me deitavas a língua de fora. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Mentira! Mal! Cortá-te? Está bem? Eu nesse tempo ia para o Santa Maria. Mas era no salão que a gente ia jogar snooker Tu e o Paulo da Céu estavam já a fazer a marosca Quem é que estavam a fazer a marosca e o que? Vocês os dois, porque eu a Céu e a Isa íamos jogar snooker E depois vocês se punham lá dentro da casinha e eu quando ia para pagar Ai, já estava Não está nada, pai E eu conhecia aquela minha mulher agora Em 1939 Era ela Eu nascido Eu nascido Eu nascido Eu tinha ela há 3 anos Eu tinha 5 e ia fazer 6 Portanto, pá Isto é uma longa história, pá Conhecemos Depois, pá, houve cartas para um lado, cartas para o outro Entretanto, o meu pai veio cá de férias Veio cá de férias E eu, pá E era falada na família Eu pedi ao meu pai para mandar uma fotografia dela E ela então mandou-me uma fotografia dela Eu gostei da pose da menina E escrevi-lhe, pá Uma carta, pá Tal Perguntar se ela queria namorar comigo E não sei o que mais Aquelas conversas, pá Aquelas conversas Que a gente cai que nem patinhos As conversas do antigamente E eu E eu E ao café Ao lado De onde a gente trabalhava E ele estava lá sempre com os amigos Não é? Quando ele estava a trabalhar estava lá Entretanto, comecei a ir para a escola E a gente começou a namorar a polícia Porque andávamos no mesmo ano Porque andávamos no mesmo ano Só não andávamos na mesma turma Ah, e quando ela... Olha lá E quando a gente ia-me esponho O lobo que lá vovam antes É? E ela Ainda estava-se a fazer de esquisita Ainda era... Oh, estava-se a fazer de esquisita Pois estava direitinha Já estava afiadinha E depois E depois era assim Então andávamos lá O que é que bebes? Ah eu Um sumo de laranja Só sumo de laranja E depois vai-te lá Que é melhor E depois fazia assim E eu pá Porque tinha muita alébia Muita alébia Lá consegui convencê-la E então O meu pai Eu passei uma procuração Com o meu pai E o meu pai Casou com ela Por minha procuração Foi assim E foi daí que a gente começou a namorar Com o meu pai E depois ia ter comigo A loja Porque eu Andava na escola E trabalhava ao mesmo tempo E ele depois ia ter comigo E ainda à entrada da porta Namorávamos à entrada da porta do altar Até que Ele devagar devagarinho começou a entrar na loja E depois começou a namorar comigo na loja E depois E depois namorávamos à hora E esse namorávamos à hora E esse namorávamos só para a frente Do tipo Estrancava-te A comer na loja A comer na loja E a hola E a cascina do caralho Por debaixo Passe logo o fodinho nesse dia É assim E então A 3 de novembro A 3 de novembro de 57 Casámos Mas ela Foi depois Embarcou no navio Pátria Para Angola Os meus pais para Angola E só nos conhecemos A bem dizer A 28 de novembro Desse ano de 57 Foi quando a gente se conheceu É verdade Não era? Diz lá E aturei 8 anos Nunca mais casava E ele era fresco Era Não foi Esse dia ele páss-te logo o fodinho Pronto, foi assim Pronto, baralha Não houve má história nenhuma E depois era comer carapós do Santo Maria Não foi? Não estava destinado Era o destino Como é que a gente se conheceu? Como é que a gente se conheceu? Depois a gente foi vivendo Depois a gente foi vivendo Foi fazendo de filhos Temos 4 Tu eras despachante oficial Temos 4 Ele era modista Depois, pá, olha É a vida É a vida, minha menina E agora Correram com a gente lá do canto Ao pé do Ao pé da sala das pessoas Ao pé da sala das pessoas Lá no licu Iamos sempre lá para o cantinho de namorar Iamos cantar com a namorar lá para o cantinho da escola Tinha de correr a um bocadinho Olha a sornandinha que tu lhe fazes agora aos bons dias A mãe da doutora Magalhães Foi essa que correu com a gente Ela assim Aqui há os bens, aqui há os bens A partir de hoje Olha, fugimos Fala uma coisa parva Era que tu vinhas-me pôr a casa e depois ias para a morga E eu caçava-te A sair de casa do teu pai A fingir que ias dormir Passado 15 minutos Estavas de saída toda em boneca De gelinho na cabeça Isto é mesmo uma coisa parva Pois é, verídica Olha, Carla Filipe Era calcinha de ganga Bota a cowboy Camisinha branca Gelinho na cabeça E blusão de cabedal E ele para a noite É mentira Tu sabes o que é o amor O que é o amor Eu vou-te dizer o que é o amor Se as sweater no giro É o que é do que é A CIDADE NO BRASIL